1,2,3,4 Opa pessoal, como é que? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Vocês não imaginam quem trouxe hoje Hoje eu trouxe alguém que... É meu fã Vou enrolar muito aqui, hoje eu trouxe o dono do site vermelho Maicon Caster Eu não sei porque teu nome falava Maicon Caster Isso, eu falava assim Lê Caster Caster eu tenho, mas Caster Era aquele, porque em inglês pra mim Era tipo, o U era A Então eu li a Maicon Caster Então é Batista ou Baptista? E por que o P? Pemudo Mas por que ele tem que existir o P? Se não ler como? Os angolanos conformes colonizados pelos portugueses Então lá em Portugal como é Baptista Ah sim, acho uma viadagem esse Pemudo Não tem sentido o por que ele existir Então, ou seja Eu sou viado porque tem um P mudo no meu nome Eu dou o c** porque tem um P mudo no meu nome Sim O que a gente vai ver aí hoje? Olha, eu chamei o Maicon pra nós reagir a alguns memes angolanos Eu já sei que o Maicon já conhece alguns memes angolanos Isso porque ele já viu alguns memes angolanos Maicon gravou uns vídeos ultimamente que falou que não É estranho, alguém usar calça jeans com chinelo Eu não entendi por que e queria muito saber isso Cara, é que aqui não é muito normal as pessoas usarem calça jeans e chinelo Mas aí é mais normal né É comum, acho que não tem nada de anormal Eu falei porra, não vai brincar conosco porque usamos calça jeans com chinelo Não entendi, sério Só achei engraçado Até por que tipo, nós angolanos espelhamos muito em vocês brasileiros Em termos de cura, entendimento e muitas outras coisas É Brasil Nós vestimos assim por que também algumas pessoas aí também vestem assim Em alguns lugares se vestem mesmo, mas eu não curto muito Calça jeans e chinelo não Mas se for usar chinelo, bota um shorts, que daí é melhor Tipo, quando você for pra sair, nunca usaste calça jeans com chinelo? Não, não Só pra tipo, sei lá, eu tô na padaria, aí eu boto uma calça jeans e chinelo Ou seja, então se você ver alguém aí no Brasil, calça jeans e chinelo é porque tá aí comprar pão Meu Deus, que é isso? Eu não sou muito de pedir like em baixo Deixa um like, se inscreva aqui no canal Eu quero te apresentar os memes angolanos Eu quero que você leia e me diga o que que você entendeu Porque vocês falam que nós angolanos somos estranhos Nós angolanos falamos que vocês brasileiros são estranhos Sou angolano e adoro te ver assim És muito bela, linda e charmosa Sou cavaleiro, mande-me uma f***ada sua cachorra Caralho Escolhi esse meme mesmo porque Tem um vídeo até onde você falou que os memes aqui em Angola são mais pesados Você acha esse meme pesado? Não, não é que eu acho pesado assim, mas do nada assim Manda uma foto pelada sua cachorra, o cara começou todo fofinho O cordial ali, aí de repente ele falou Manda uma foto pelada sua cachorra Aí dá um pouco de tipo de choque assim Não entendi muito bem não, onde surge esse pelada sua cachorra É que nós não gostamos de enrolar, nós quando queremos Olha, gatinha, nos manda no f*** É mesmo assim, não queremos enrolar, é mesmo assim Manda foto pelada aí, c***o Tem que ser assim né Assim também já não, assim é mais pesado O cara vai de calça jeans e chinelo na padaria Fala pra atendente da padaria Manda nude aí, c***o Aí também já é meio pesado, mas O que você toma pela manhã? Café, suco, leite, chá O único que eu entendi foi o chá aqui Isso porque você toma chá Eu coloquei isso porque você toma chá Eu tomo chá, eu curto um chazinho Tu curte? Chá de maconha, eu adoro isso A Inangola é proibida a maconha? Eu não sei responder isso Quem sabe um dia vou perguntar pra um traficante Eu não sei, eu não uso maconha Por isso eu não sei responder E essa foto aqui, queria entender Essa foto aqui, o cara mexendo no PC Fez saibuk escrito Parei Essa é a nova geração É por isso eu disse Meu, pra quem não sabe Angola e o Brasil, acho que são 4 horas de diferença aí Essa foto aí só mostra que nós realmente estamos no futuro Fica a saber que esses serão os PC games que virão pro futuro Esse aí, nós é que já estamos usando Qualquer pessoa... Eu não sei ler Espera aí, vou tentar ler Qualquer pessoa... Eu não sei ler, porra Qualquer pessoa Nossa Vai Nossa Por que que o Trump fica pedindo 30 vezes a contagem de votos 9 mais 9 mais 9 são 49 49 mais 49 49 mais 49 49 mais 49 49 mais 49 40 Você me viralizou muito no Brasil Aham Conhece o rei da matemática? Conheço, conheço Eu conheço outro cara da Angola também O rei do Kuduro Conhece o rei do Kuduro? Príncipe Oro Negro é isso Oi? Príncipe Oro Negro Entendi Príncipe Oro Negro Eu não tô entendendo nada Macarrão, lamen Eu sou angolano Por isso você não tá entendendo Fihada Eu queria até fazer uma pergunta É... Faz aí Putz, agora eu esqueci Alô, é da padaria? Sim, o que deseja Um angolano trevoso, por favor Angolano trevoso, como assim? Angolano trevoso, como assim? Não vendemos isso Padaria é essa que não vende sonhos Isso Esse é muito bom Esse é muito bom, velho Tem trevoso aí? Tem uns caras meio... Meio... Dark assim Meio... Gótico? Nem sei que porra é essa Então não sei responder Eu não sei se você tá conseguindo ver Essa vestimenta deles Eu acho que vocês também acham muito Tipo, meio estranho Nós vestimos assim O que você acha desse estilo de roupa? Desse estilo assim? Isso Acho legal, cara Eu já me vesti assim uma época Não nesse nível assim Mas eu me vestia todo de preto assim Era trevoso Essa época passa Hoje em dia eu só uso uma calça Com chinelo Calcinha De calcinha, né? Calcinha Calcinha, calcinha Calcinha não é biquíni De mulher? Sim, exatamente Ih, caramba Estou de f*** agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora eu tô a começar a imaginar que... Porra de inveja, Brazucas Tô com 10 mil Kwanza Acho que consigo comprar o Brasil todo E cada 10 mil Kwanza vale 90 reais É muito Nossa, mas tipo 10 mil Tudo isso aqui é 10 mil? Tudo que tem aqui? Mas eu acho que não Vocês andam com muito, 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 muito dinheiro Assim pra ter 10 mil? Nós andamos com muito dinheiro Tipo, duas notas de 5 mil Já chega a 10 mil Kwanza Ah, tem nota de 5 mil Também a moeda... Não sei se vocês sabem Mas a moeda daqui de Angola Não é muito valorizada Não dá pra perceber Pra 10 mil ser 90 pila Aqui já é desvalorizado, tá ligado? Mas é sério Se você vir pra cá Eu gostaria muito de conhecer a minha Mangola, mano Parece mó legal, cara Tás convidado? Podes vir, podes vir O próximo aqui Tenho que dormir assim Acá em Brasil Nenhum brazuca roubar meus tênis Que gastei 8 mil Kwanza Meu Ai, ai Esse... Cara, a gente tem... Depois eu vou te chamar pra um vídeo comigo Quantos anos tu tem, Batista? Quantos anos você acha que eu tenho? Quero ver, quero ver 17 Porra Filho dezoito Sou filho dezoito, mano Filho dezoito Ui, quase Tá novinho Sou novinho Sou novinho Ainda tenho muito tempo pra ir no Brasil E comer algumas coisas aí Algumas pessoas também Comer uma branquinha Porra, ai é demais É pra se liberarem Eu também como mesmo Tipo, pode ser mulher, homem, tudo como Tudo como O próximo aqui O próximo aqui Silêncio, mano Liu Kanga está a lutar com o Sirax Angolano Acho que esse meme é brasileiro Tipo, a única coisa que é angolano aí é o nome angolano Eu acho isso Ah, sim, tu acha que o cara não é angolano? Não é angolano Angolano não luta assim Angolano luta com faca Garrafa Não se desculpe, mãe É uma lenda Não sei Pra que estudar Se o futuro Todos é amor Boa noite Eu vou postar no Twitter esse Esse cara tá coando Caramba WTF, meu A pessoa que facilmente manipula A pessoa que facilmente manipularia A pessoa que facilmente manipularia o metáfora É o pom Eu concordo Eu concordo literalmente É um compilado De coisas De coisas Não há uma rola Não entendi Lê de novo Memes da Gnimbi É assim? Gimbi Nguimbi 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 Aí tá tocando o coração, aí tá tocando Esse cara não é angolano, ele tá usando tênis Tipo, só porque ele tá usando tênis, não é angolano Meu daqui é na Udiscaral Tá fake, fake Cuidado da minha saúde mental A tua ficha entra na Angofoot Porque é tipo, você compra uns bilhetes, apostas num clube Que se o clube ganhar, te dá um dinheiro, muito dinheiro Ah sim, aqui tem também Aqui também, aí? Casa de aposta Ah, pensei que é Brasil Fute Porque não sei quem é Angofoot E pensei que ele fosse Brasil Fute Não ia precisar ser Brasil Fute A gente ia falar Brasil Futebol Bra Fute Obrigado, Michael, por participar desse vídeo aqui É eu que agradeço, de verdade Se você me chamar mais vezes, pode chamar Taca, muito obrigado por estar sempre aí a rir Eu sei que o Michael tipo te obriga a rir Meu Mas é isso, obrigado Deixa o like E é isso aí Taca, muito legal E aí Taca, muito legal E aí Taca, muito legal